Qual é o balanço possível desta visita? É um balanço mais do que possível, é um balanço extremamente positivo. Fomos muito bem acolhidos por todos os sítios onde passámos. Aqui o Coelho é de facto uma figura muito popular e muito querida na Madeira, e ainda bem, porque tem posto o dedo na ferida, onde dói, e portanto também, daí também esta aliança, esta coligação, porque estamos em consonância que é necessário denunciar os poderes instalados e os poderes corruptos que têm retirado aquilo que são os recursos e as possibilidades de todos nós, do povo madeirense, mas de todo o povo português e ao fim e ao cabo de todo o povo europeu, e portanto é uma luta que o Coelho já começou aqui na Madeira, nós começámos já no continente e que agora decidimos unir esforços. Amanhã vai haver anúncios de mais partidos para a coligação? Não, amanhã não, amanhã não, durante a semana. Durante a semana? Durante a semana. E quem são? Não podemos dizer, já não era anúncio durante a semana, era anúncio hoje. Por que não tenho mais nada? Por que a Madeira já são quem tem esse candidato? Eu gostaria muito que o candidato fosse o Coelho, naturalmente, é alguém que tem construído este património, que todos conhecemos, reconhecemos e validamos, e que tem de facto esta consonância na luta, e portanto eu gostaria muito que fosse o Coelho a ser cabeça de lista pela Madeira e que pudéssemos eleger. Eu penso que era necessário que a Assembleia da República, Lisboa, a capital, tivesse uma voz que represente a Madeira e os madeirenses, uma voz de denúncia e uma voz de coragem, uma voz de bravura. E o Coelho representa isso, é isso que tem vindo a desenvolver, e portanto eu acho que é ser o lugar ideal para ser ocupado pelo Coelho no Parlamento Português. Quantos deputados pretendem eleger? Todos aqueles que os portugueses nos confiarem, para ser sincera. Nós estamos muito interessados neste caminho, neste caminho que temos vindo a fazer, de uma plataforma política alargada, unindo esforços, fazendo convergir forças, partidos políticos, associações, movimentos de cidadãos. Estamos muito interessados neste caminho, no caminho também da ação direta e nos ativistas do Eu Não Me Vendo, onde estão também elementos do Agir, do PTP, colocaram a bandeira da Grécia no Castelo de São Jorge, em Lisboa, já depois de há 15 dias termos espalhado o vendido no Parlamento, em vários monumentos de interesse nacional. Portanto, a ação direta, que aliás aí também estamos em consonância com o PTP Madeira, com o Coelho, é uma das nossas linhas de campanha. E portanto este caminho interessa-nos muito. Interessa-nos muito criar uma força popular, uma frente popular, que combata estes poderes instalados e corruptos e que resgate a democracia que foi roubada pelos ônibus disto tudo.